...básicas do que é o nosso trabalho. O trabalho que é desenvolvido entre a Receita Estadual e o Ministério Público, mas não só quanto no encaminhamento da representação fiscal para o Fiscal Penal, que seria a nossa última instância, a nossa última cartada da condição de Secretaria da Receita. Nós vamos passar por aqui para alguns conceitos, até chegar à representação fiscal para o Fiscal Penal, conceitos esses que podem abrir a mente de uma empresa variável de tal forma que ele possa vislumbrar ou, pelo menos, melhorar seu conhecimento, sua acepção a respeito do direito tributário, da legislação do CNS, da atuação da unidade fiscal. Para que ele possa, a partir daí, ter um entendimento mais geral, apesar de simbólico, poder compreender melhor e solucionar melhor as suas pendências quanto da presença da instituição física e quanto da presença da instituição física. O objetivo aqui da gente é procurar mostrar que existem soluções outras que não a mais danosa, que não a judicialização, que não o cometimento do crime tributário. Nós queremos mostrar que o objetivo primeiro é a conciliação, porque o objetivo primeiro é a solução do conflito. E aí, doutora Renata, ela é protagonista nesse assunto.